Pessoal, já de volta do nosso comercial. Então agora nós vamos começar um bate-papo gostoso, bem descontraído com o nosso pastor. Vamos procurar saber também como é que está o nosso pastor Valtenira, irmã Elizabeth Porto. Saudade dessa mulher. Gente, ela é um poço de elegância em todos os sentidos. Que mulher maravilhosa, abençoada. Estou com muitas saudades dela. E com a pandemia eu não vi ela ainda. Mas eu espero revê-la logo, logo, logo mesmo, né? Que é a esposa do pastor Valtenira. Boa noite, pastor Rodrigo. Como vai o senhor? Boa noite, Tamires. Boa noite, os amigos do programa. Vai tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Tudo na paz. Foi muito bom poder rever o senhor no domingo na igreja. Amei. Todo o pessoal lá também tocando, cantando, os louvores lindos. A minha mãe sempre fala, eu gosto muito dos louvores evangélicos. Porque são muito lindos. São muito bem elaborados. Equipamentos maravilhosos que dão aquele toque todo especial, né? É, é verdade. E hoje os louvores evangélicos, muitos deles são os mesmos louvores católicos, né? Eu percebi. Que a gente tem compartilhado aí dos mesmos cânticos, né? Isso é muito bom. Sabe por quê, gente? Eu tenho percebido. Foi bom até lhe comentar. Porque tem muitas pessoas da igreja católica que vão na igreja Betel. E que gostam muito. Sim, é verdade. Gostam muito, né? Que não tem tanta diferença, assim. Mas os louvores é muito bom. E a palavra, então, é magnífica. É, fico feliz. Sempre serve muito bem pra gente. Graças a Deus. E daí, pastor? Eu fui pra igreja. Agora eu quero saber do senhor o seguinte. Eu tenho que continuar me agendando para ir para a igreja? Ou eu não preciso? Porque não está acontecendo o culto só aqui na igreja. Está acontecendo na chácara também? Isso. Vamos falar de horários? Onde que está acontecendo? De que forma eu devo participar novamente para ir ao culto? Com a chegada da pandemia, a gente teve que se reinventar também. Acho que a maioria. E, inclusive, se você se lembra, a gente ficou, permaneceu com os cultos exclusivamente online. Online. Mesmo depois de termos sido autorizados a fazer os cultos presenciais. A gente sempre primou muito pela segurança dos irmãos e daqueles que estão conosco. Então, a gente voltou aos cultos dia 16 de agosto do ano passado. E muitas igrejas já haviam voltado. Então, a gente tem, sim, procurou ser muito criterioso e observar com muito cuidado as regras de saúde, o distanciamento. Então, a gente teve que passar de dois cultos no domingo para três. Para que a gente pudesse receber todo mundo e com a segurança necessária. Então, hoje a gente tem os cultos ali na Avenida Rotary. As nove da manhã e às dezoito horas. Mas também temos um culto na chácara. No mesmo horário da manhã, ali, das nove horas. É o culto onde a gente tem também o... É simultâneo, então. Simultâneo. É quando a gente tem o trabalho com as crianças. O trabalho do apartamento infantil. É o culto lá da chácara. Porque a gente tem um espaço maior. Então, também mais segurança para as crianças. A gente está fazendo lá. E tem dia que fica apertado. Mesmo assim, fica apertado. Sério, pastor? A gente tem lá a ocupação máxima permitida. Já estamos quase aí pensando num quarto culto. As pessoas estão voltando aos cultos. Nossa, que bênção. O pessoal já com segunda dose da vacina tomada. Aí já ficam mais corajosas, com menos medo. E a gente tem... E de fato, né? A gente tem visto os números aí do Covid descendo, né? E apesar, mesmo assim, a gente continua com os cuidados. E tem que cuidar. Continua com os cuidados, né? E a gente quer manter um ambiente bem seguro ali para os irmãos. Para todo mundo ficar bem confortável. Então, hoje a gente está fazendo esses três cultos aí no final de semana. Tanto que eu falei dos bancos, né? Retiraram os bancos, colocaram as cadeiras. E ficou tão lindo, né, pastor? Então, assim, ó. Tem uma filha de duas cadeiras, como se fosse o casal. E tem também a filha de três cadeiras. Vamos imaginar o casal e um filho. Uma família. A família. Então, eu achei muito lindo. E a distância também. É o distanciamento. Eu mandei uma distância muito boa. É, até... Um distanciamento até maior. Maior do que o exigido, né? É. E aí, como são cadeiras, chega uma família com quatro pessoas, pode fazer um ajuste. Né? Faz o ajuste. Aí, colocam os quatro juntos. Então, a gente tem uma versatilidade maior com as cadeiras do que com o banco, né? Além do que as cadeiras são mais confortáveis, né? São cadeiras bem modernas, né? Então, mais confortáveis do que o banco. Apesar do que o nosso banco já era estofado, né? Mas, mesmo assim, as cadeiras são ainda mais confortáveis, mais anatômicas. Então, o pessoal fica melhor. Encaixa melhor o corpo. Fica melhor. Fica melhor. Não, mas é bom. Agora, nós tem o culto no domingo, às nove da manhã. Daí, o que era dezenove horas, passou para as dezoito. É isso, pastor? Era às dezenove e trinta. Isso. Mas, a gente teve aquela época de lockdown, de toque de recolher, né? E aí, nós tivemos que trazer o culto para as dezoito. E o pessoal gostou do horário das dezoito, porque das sete e meia já está liberado, já está em casa, já está comendo. Já está se preparando para outro dia, né? É. Então, ficou bastante prático. Pelo jeito, a gente vai continuar com esse horário aí. Nossa, que bom, pastor. Das dezoito, é. Isso é muito bom. Fica bem prático. O pessoal não vai dormir muito tarde, né? Ótimo. E também lembrando que o culto dos jovens continua. O culto dos jovens, normalmente, aos sábados, à noite, né? O horário deles continua mesmo? Continua, mais cedo um pouquinho. O horário deles, acho que é às dezoito e trinta, às dezenove horas. É que era às dezenove e trinta também, né? No sábado, né? E aí, Thayme, você tinha me perguntado sobre as inscrições para o culto, né? Isso. E como a gente quer receber todo mundo bem e a gente não gostaria que as pessoas ficassem de pé, sem lugar para sentar, então a gente criou lá no nosso site um espaço para as pessoas fazerem a inscrição. Gratuitamente, né? Claro. Mas apenas para que a gente pudesse organizar as vagas, né? Para a gente não ter um número de pessoas maior do que a gente possa receber. Então, a gente continua com as inscrições no site da igreja, que é bem simples, é igrejabetel.com. Então, digita lá igrejabetel.com, já vai ter lá na página inicial cultos, nossos cultos, cultos presenciais. Todos os horários. Os horários direitinho, né? Dos nossos cultos, tanto os presenciais, tem os horários dos cultos online, né? E ali a pessoa pode se inscrever com muita facilidade, se inscreve lá e aí pode participar conosco. Mas também vai saber se naquele culto que ela quer participar, se ainda tem vaga, né? As vagas são liberadas a partir da quinta-feira. As quintas-feiras pela manhã são liberadas as inscrições e aí o pessoal pode se agendar para a gente estar junto no final de semana. Ai, que bom. Falando do quinta-feira, nós tínhamos a quinta-feira à tarde também, né? O culto. Continua? Os cultos da tarde da fé e da noite da fé, né? E esses nós estamos fazendo online. Então, eles estão exclusivamente online. Os cultos presenciais são só o final de semana. Nossa, graças a Deus, né? Ainda bem que nós temos o final de semana. Porque, gente, é muito tempo, né? Eu estava com um pouco de receio ainda, mas daí sabe aquele... Até comentei com o pastor na igreja. Não, tinha que ser. Nossa, me virei nos trinta aí para poder me inscrever e fui. Ai, foi muito bom. É gratificante. É. É diferente porque, em casa, por mais confortável que seja, a gente tem muitas distrações. Tem. Então, a chance da gente se distrair é enorme. Telefone toca, você vai atender. Bate na porta, você vai atender. E, por outro lado, a fé cristã é a fé dos relacionamentos, né? A fé cristã é a fé do uns aos outros. Então, é servir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sejam suportes uns para os outros. Então, a fé cristã se dá na coletividade. Os cultos online são um quebra-galho, né? De repente, alguém não está bem, está lá com um sintoma meio estranho, né? Aquele dia não está podendo ir, está com algum impedimento, né? É um quebra-galho, porque a fé mesmo se dá no coletivo. Vamos falar do nosso bazar? Vamos lá, está chegando, né? Está chegando. Geralmente, quando a gente fala de bazar, a gente entrevista uma mulher, né? Porque as mulheres sabem de tudo e mais um pouco. Mas hoje é o pastor que vai falar. Era ele que estava disponível hoje. E daí, pastor? O que você tem para falar do bazar? O que vai ter no bazar? Os valores vão girar em torno de quanto? Não sei se você sabe. Pois é. As mulheres, de fato, sabem mais do que eu. Vou contar para vocês aquilo que eu sei. O bazar, esse bazar beneficente, ele nasceu desse mover de amor da nossa equipe para socorrer as pessoas. Então, ele não é um bazar que tem fins lucrativos, né? Pelo contrário, as coisas são muito baratas mesmo, muito acessíveis. E nós temos até coisas novas lá, né? Alguns empresários que doam roupas novas ainda, com etiqueta e tudo. Então, a gente tem peças lá, de fato, muito boas, novas, usadas, né? E nesse bazar de outubro, a gente vai ter, além das roupas, né? Nós vamos ter também brinquedos, porque o Dia das Crianças está chegando. Ah, é verdade. Doze de outubro, né? É, o Dia das Crianças está chegando, o Dia das Crianças. O bazar é dia dois, né? Sábado, dia dois. Das nove às treze, né? E aí, o Dia das Crianças já está ali quase chegando. Gente, olha, presta atenção no tempo, hein? Das nove às treze. Das nove às treze. Dez, onze, doze. Quatro horas para você correr no bazar e fazer suas compras. Então, se as pessoas quiserem doar alguma coisa, ainda dá tempo, né? E podem ser roupas, podem ser também brinquedos, né? Os brinquedos é tão fácil da gente receber, porque as crianças vão amadurecendo, né? E aqueles brinquedos estão parados, né? E a gente vê algumas crianças, até que aparecem lá pelo bazar, ficam tão felizes, né? De poder comprar, às vezes, aquele brinquedo, que era um sonho dela, né? Mas que seria quase que impossível ela comprar na loja. Às vezes estão em busca sempre dos mais modernos, né? A tecnologia. E ali elas podem adquirir, né? Então, a gente ainda está recebendo. E também, como você disse, né? Os utensílios de cozinha. Se alguém quiser doar, a gente também vai disponibilizar isso aí para as pessoas, né? Então, chega às novas, a gente abre o portão, mas bem antes disso já tem uma fila, né? Então, quem quiser adquirir os produtos, né? Tem que chegar cedo, né? E quem quiser doar, quiser somar conosco aí nessa ação de amor, pode fazer a doação ainda essa semana, né? Para que a gente possa catalogar, preparar direitinho e disponibilizar para as pessoas. Até sexta-feira à tarde dá para fazer a doação? Eu acho que dá, sim. Se puder entregar antes, melhor, né? Melhor para que dá. Porque facilita para a equipe, né? Sim, facilita para a equipe, porque elas têm que organizar calças, 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 camisas, camisas, camisetas. Então, elas têm que ter uma organização, né? Tudo direitinho. Se você puder mandar já amanhã, já... Qualquer horário, ali o horário comercial, né, Tamires? Nós estamos ali na Avenida Rotary, quase esquina com a Avenida Londrina, né? Bem facinho, bem central. Nós estamos lá no horário comercial, amanhã e tarde. Podemos receber esses itens, né? Sim, sim. Como é que é o nome da secretária lá, pastor? E a Gislaine, que está por lá, né? Ela pode receber o pessoal. E o telefone, o pessoal pode ligar lá também? Qualquer eventualidade? Pode. Qual que é o telefone? É o 3624-1464. Então, vocês podem ligar qualquer eventualidade, ver se ela está lá, falando que você está levando alguma coisa assim, né, para o bazar. Vamos fazer isso, então, calçado que estiver em uso, né? Não vai lá levar um tênis, um tênis que está perfeito, mas o outro já está sem sola. Você não usaria, né? Então, não leve a isso. Não leva trapo. Eu sempre falo, não leva trapos. É, os itens são tão baratos, Tamir, que se levar alguma coisa que precisa arrumar, o conserto vai ficar mais caro do que o que a pessoa pagou, né? Mas é verdade. É verdade. Então, leve aquilo que está em pleno uso, né? Você pode levar roupa de verão, você pode levar o inverno acabou, mas tem alguma coisa lá, pode levar também, pode deixar lá, porque alguém vai comprar já para os dias frios do ano que vem, porque de vez em quando está esfriando, né? Mas panelas, frigideiras, xícaras, copos, essas coisas, né, pastor? Embalem bem, mas tudo que estiver em uso. Legal mesmo. Arruma nas caixinhas, você pode rotular ali só copos, né? Para facilitar um pouco o trabalho das meninas lá também. A tua equipe lá ficou meio reduzida com a pandemia também ou não? Ficou. Ficou? É, com a... Porque a gente tem pessoas trabalhando conosco, né, os voluntários, de todas as faixas etárias, né? Então, alguns estão num grupo de risco, né? Acabam se protegendo um pouco mais. Então, a gente percebeu essa diminuição também, não só com essa turma que nos ajuda no bazar, mas até mesmo no projeto de distribuição de cestas básicas que a gente tem feito, né? Verdade. Nós temos atendido todo mês cerca de 150 famílias. Estamos doando cestas básicas para 150 famílias todo mês, sem falhar, né? Agora, se alguém quiser levar também no bazar cesta básica, pode ou não? Pode, né? Pode somar conosco. Essa é uma ação também da igreja, né? Não da instituição igreja. Sim. Mas das pessoas, né? Pode levar uma cesta básica, só que daí vai para um outro projeto, né? Que é ajudar as pessoas, as pessoas que precisam. Pode levar uma cesta básica montada, pode levar itens separados, né? Que monta a cesta depois. Depois a gente tem a equipe lá que monta a cesta e entrega para essas pessoas. Essas pessoas passam por, as pessoas que vão receber a cesta, né? Passam por uma triagem, né? Com o pessoal especializado no assunto, assistentes sociais, gente que entende do trabalho e como fazer essa seleção das pessoas, das famílias que vão ser abençoadas com esta cesta, né? Então é um trabalho muito bem feito, né? E focado realmente em quem precisa, né? A gente, infelizmente, acaba tendo que dizer não para um ou para outro, né? Porque os recursos também são finitos, né? Mas na medida do possível, né? A gente tem ajudado aí muita gente, graças a Deus. Deus tem nos dado essa oportunidade de socorrer. É uma das ênfases, né? Da nossa missão, né? Que é amar a Deus, amar as pessoas e servir o mundo. Essa é a nossa declaração de propósito. Então, quando a gente fala de amor, né? E essa é uma palavra tão preciosa para nós na igreja. A gente precisa ir além das palavras, né, Tamir? A gente precisa ir à ação, né? E realmente amar, não só de palavras, mas também com ações, né? Nós temos nos esforçado para abençoar a nossa cidade, né? As pessoas da nossa cidade, as famílias. Para sermos uma igreja que vai além do discurso e ama de fato, né? É, porque com toda... Nós já estávamos vindo de uma crise, né? No país. Depois veio a pandemia para assolar mesmo. E muitas pessoas ficaram sem emprego, né, pastor? Muita gente. Muita gente, marido e mulher que trabalhavam fora, de repente ficaram sem emprego. E passaram praticamente a depender de uma cesta básica. E na pandemia, isso ficou muito claro, né? Nesse tempo que a gente está vivendo. A pandemia acabou acentuando aquilo que as pessoas são em essência. Então, quem era egoísta ficou mais egoísta. Mas quem já tinha uma inclinação para a generosidade, graças a Deus, ainda se tornou ainda mais generoso, né? E é isso que a gente quer viver nesse tempo de dificuldade, né? Ao invés de a gente se encolher por conta das dificuldades, a gente precisa se agigantar, crescer, ajudar ainda mais, servir ainda mais, né? Se ainda mais relevante, né? Para o nosso próximo, para aquele que está perto de nós, né? E a gente tem, então, criado esses projetos, né? E se empenhado nisso, né? Vamos contra a lógica humana que diria, puxa, é um momento de crise. Vamos fechar a torneira, né? Vamos segurar os recursos. Não. Pela fé, a gente entende diferente. Que o momento da dificuldade é o momento da gente abençoar, da gente doar. Não é hora da gente juntar, é hora da gente repartir. Está doando, está recebendo, né? Muitas a minha mãe, quanto mais você dá, mais você tem. Isso. E vamos continuar com esse pensamento, porque muitas pessoas precisam da gente. Se você tem pouco, imagine pessoas que não têm nada, né? Então, é o momento de dar as mãos. E se puder, vamos à igreja. E que seja muito feliz a volta à igreja também. Porque eu estava ouvindo esses dias, eu disse, ah, muitas pessoas não estão indo mais à igreja, até acostumado. Está muito gostoso, está muito confortável ficar sem na igreja. Isso também não é bom. É perigoso, né? É perigoso. É perigoso. Sua cabeça fica mil. O inimigo começa a trabalhar também. Então, não deixa o inimigo trabalhar na sua vida, não. Quem tem que trabalhar na sua vida é Deus. Esse momento da pandemia, né, Tamires? Você já percebeu isso? Ele não afetou apenas o físico das pessoas, né? Afetou muito o emocional. Nós temos uma sociedade hoje bastante adoecida emocionalmente. E buscando em Deus e na fé, ele vai acalmando o nosso coração, vai nos dando a certeza, a segurança. E isso tem sido saúde mental e saúde emocional para as pessoas. Então, viver essa fé em comunidade também promove não só a saúde espiritual, né? Mas também a saúde emocional que é tão importante para esses dias de crise que a gente está vivendo. É, você pode estar bem com o teu corpo, mas se tua cabeça não estiver legal, tudo adoece, né? Pastor, eu vou te deixar bem à vontade aí para você deixar seu recado final, para encerrarmos nosso bate-papo, que foi um prazer muito grande poder te receber aqui. Quero mandar um abraço para o pastor Valteni e também a irmã Elisabeth Porto. Estou com saudades de vocês. Desejo saúde, muita tranquilidade para vocês. E eu tenho certeza absoluta que Deus está tomando conta, né? Por um todo. É o que eu desejo para todos vocês. E para a tua família também, pastor. Amém. Obrigado, Tamires. Para você também, né? Para os nossos amigos, amigos que nos acompanham, né? Por este programa. Verdade. Que Deus abençoe sua casa, seu lar. Amém. Sua família. Dê sabedoria a cada um, né? E que a gente possa avançar em fé, né? E fazer desse momento difícil que a gente tem vivido, né? Aproveitar as oportunidades que a crise traz. Toda crise, sem exceção, toda crise traz oportunidades. E se a gente souber discernir as oportunidades, né? A gente cresce em meio à crise, né? E a gente precisa desse discernimento. Porque senão a gente vai ficar só com o preço, só com o custo da crise. Só com ônus, né? E a gente precisa de sabedoria, né? A nossa oração tem sido essa, né? E aqui vai também, né? O meu desejo a Deus que dê sabedoria a cada um de nós. Amém. Para que esse momento de crise seja uma experiência de crescimento, de avanço, de maturidade, né? Para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias. Amém. Amém. Abraço para a Samanta. Amém. Obrigado. E para a filhota também. Como que é o nome da sua filha? Eloísa. Eloísa, um beijão para você. Papai falou que você já está uma moça, hein? Faz tempo que eu não te vejo, né? Esses adolescentes, eles crescem o tempo, vamos falar assim, das crianças, eles crescem tão rápido, né? A gente vê eles pequenininhos e de repente aparece uma mulher assim maravilhosa, né? Um rapagão na tua frente. Dá a impressão que estão dando fermento, né? Mas, enfim, beijos e abraços para todos, que Deus o abençoe. E agradeço imensamente por o senhor ter vindo, pastor, tá? Eu agradeço. Que Deus continue te abençoando. Amém. Muito, com saúde, para que possa estar todos os domingos na igreja e dirigindo a palavra. Só a presença do pastor, a gente fica até confortável, né? Mas isso é muito bom. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Música 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 Música